FAMÍLIA CAJACIT Salve, salve amigo da família Cajacit Então rapaziada, chegou a encomendazinha aqui né Chegou essa caixa da Give Vou abrir agora pra revelar vocês o que é, vou instalar na moto Quem veio do Instagram aí, deve tá curioso pra saber o que é né Então rapaziada É o seguinte, primeiro eu vou falar o porquê disso aqui Quem acompanhou aí, me acompanha no Instagram Eu fiz uma viagem, postei até uma foto, vou deixar essa foto aqui pra vocês verem Eu viajei, pensei levar muita coisa E tava a moto cheia de saco, de elástico amarrado em cima Porque não deu na mochila Não deu na mochila, aí eu peguei e fiz o que? Amarrei em cima do baú da moto Nesse baú aqui, cadê? Ele tá aqui ó Amarrei tudo em cima desse baú Eu até dei uma lavada nele agora, tá molhado Só que, é maior onda véi É maior onda, o saco ficou caindo Eu fico com medo de voar Não deu pra desenvolver na viagem né Com medo do saco cair e voar Amarrei com dois relaxicos e deu um cara de volta Um armengue da zorra Aí que foi o que eu fiz, eu fiz um investimento Isso aqui véi, foi um pouquinho caro Entendeu gente? Foi um pouquinho caro Eu, eu, eu admito Mas é um investimento aí que vai ficar comigo Durante anos e anos Vai servir pra muitas viagens Se Deus quiser Então vamos lá nesse mar de longa Deixa eu abrir logo aqui Vou botar aqui em cima desse banco Abri aqui pra vocês verem Vou ficar segurando com a mão só é ruim Vou botar o capacete Vou botar o capacete Pra poder filmar, é melhor Espera aí que eu já volto É, agora sim É Agora dá pra desembolar Grandão sem medo Tcharam Dois baú lateral Rapaziada Dois baú lateral Eu tava querendo na verdade Comprar dois baús daquele E botar do lado Dá pra apitar Só que não dá Não dá porque Por causa desse encaixe aqui Vamos lá Deixa eu abrir aqui né Tomara que o vídeo Esteja pegando legal aí Top viu gente Top viu Como é isso aqui Olha Porra, muito bom material Chave reserva Muito top Vou botar na moto Pra ver como é que vai ficar né Moto pesada demais Você é doidão Eita porra Quase me cago Misericórdia Senhor Eita porra Eita porra Rapaz eu tô fraco Vai Porra Cansei Vamos lá Aqui ó gente Moto tá sujinha A pressão de um grau Não repare não Ele encaixa aqui ó Pô vai dar certinho Glória a Deus Aleluia Obrigado meu Deus E já foi Bota aqui Paranauê E fecha Já foi Botão aqui Top viu véi Top E pra tirar acho que é só apertar aqui né Deixa eu ver sim Aí você botei pra tirar E pronto E desencaixa Encaixou Acho que sim Top viu Coisa boa Deixa eu botar outra agora Deixa eu tapar A placa dessa moto Vou deixar até um mosaico Pra não mostrar porque Com essas novas leis aí gente Né A gente não tá no coração de ninguém Mesmo não tô não fazendo nada aqui Tem muita gente maldosa aí Né O mundo tá cruel Abri o outro aqui agora Não vou mentir pra vocês Eu não queria Comprar esses baús não Fiz de tudo pra não comprar véi Muito caro véi Só que eu vou precisar De mais E aqui não tem negócio de ficar aguardando Adesivo não Isso aqui é uma capinha de adesivo Não Não vou arrancar não Deixa aí Pronto Pegou certinho véi Certinho Perfeito Perfeito Vou botar o de cá agora A moto ficou de coroa Vem A moto ficou de coroa Família Aí ó Agora sim Prontinha pra meter marcha Vou aproveitar e vou arrancar essa bolha Só vou usar essa bolha Só vou usar essa bolha pra viajar Usar essa bolha só pra viajar Vou tirar essa bolha daqui agora E aqui é assim Família Deu na cabeça de fazer uma coisa A gente faz logo Grandão sem medo Oi? Oi? Não tô fazendo vídeo aqui bem Deu na telha de fazer uma coisa Faça logo Deixa pra depois Você pode fazer agora Essa bolha aqui é só pra viagem Isso é doido Oi? Oi? Como é que? Como é que? Puxa ela aqui E sai ó Precisa nem tirar os outros parafugos Vai na start Pera aí Dá pra sair aí Calma chocolate branco Calma chocolate Sai daí chocolate branco Quer morrer atropelada? Oxa Oxa Tá vendo que eu tô manobrando buzua aqui Eita porra E fica boiando Pensei que você não ia ver Eu ia deixar você ir sem falar nada Deixa eu tirar aqui Pera aí Cadê o capacete? Vai lá, boa viagem Ihru Oxa Tô viajando aqui Eu tiro a bolha Olha que diferença O moto fica palosa Sem bolha Você é doido, velho Outro sabor Então é isso aí, família Pra não passar vergonha de novo Na estrada Não passar sufoco Rapaz amarrou um bocadinho de saco aqui em cima Em Rio de Janeiro Ah não, tá não Tá lá dentro Isso é doido Laranjada Aí agora O senhor agora Vai romper fronteiras Aqui, pai É pra descer Pra qualquer lugar do mundo Até pra outro país Se der na cabeça Eu embalo agora Então é isso aí, família Obrigado a todos aí Por assistir Deixem seus comentários Seus opiniões Sigam no Instagram Viu? Nossas redes sociais Se inscrevam no canal E tamo junto Até a próxima Ião juro E aí Viu? 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 E aí Viu? 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma